Osmar Lisboa da Silva Posso falar? Eu sou Osmar Lisboa da Silva Nasci 7 de junho de 1936 Estou com 80 anos Fiz agora dia 7 E mais alguma coisa? Para falar? Música Não quer tomar um cafezinho? Botei o fone Fala assim o café Fala rúbido Cuidado aí que o senhor está com o fone lá O café é fraco Eu tenho que rir Tropequei na corda do caíco e caí de ponta dentro da água E foi agora há poucos dias isso aí Música Se eu chegar aqui e perguntar por Osmar Lisboa da Silva Ninguém conhece Mas perguntar por Maroca é pior do que Farinha na mesa É o apelido, né? Por causa dos bailes aí na sede No Z5 Aí as gurias Tinha Geraldo Dantes Maroca E tinha outro que eu me esqueci o nome Eram quatro rapazes Aqueles daí dos Boa Pinta, né? Então as gurias chegavam Vem cá, tu é irmão do Maroca? Não, não sou Mas vai lá e diz pra ele vir me tirar pra dançar Aí eu ia lá e chegava em casa, contava pro pai E aí terminou ficando com o apelido de Maroca Por causa disso que eu fiquei com o apelido de Maroca Mas chamava por Osmar Essa aqui Quando eu era galã de novela Eu fiz assim pra essa aqui, ó Tava atrás das outras Aí entrou três, três gurias Aí a minha tia Ica disse assim Agora eu quero ver que tu chama uma e entrou três Digo, eu vou dançar com todas elas E depois uma eu vou levar em casa Que é essa aqui Esse aqui nós tava num baile Lá na sede lá O jaz que tocava era Unidos pelo Amor Era um jaz aqui da ilha Que tocava lá Tinha um que tocava aquele Trambone de vara Mas não tocava nada Mas tava sempre junto Lá nas festas Aí eu digo É a mais bonita que eu tenho Foi num baile No Z5 foi, né Até o jaz ali, ó Unidos Só que aqui ficou atrás Dela Quantos anos tu tinha aqui? Quinze Quinze anos Não Quatorze Quatorze ou quinze anos Que senhor? Eu? Eu sou sete anos e pouco mais velho que ela Eu fui trabalhando de empregado Não gostei Um dia tinha encerração Saí Me atrasei Aí Perto de todo mundo Fui lá e Bati o cartão Aí o Nelson Que era o encarregado Geraldo Chegou, me deu uma baita De uma mijada Perto de todo mundo Aí na mesma hora Fui lá pedir as contas Aí Um cunhado meu casado com a minha irmã O João Macedo Trabalhava no Montxarifado da firma Não, não pede Aí contou pro seu Dair O seu Dair Não, não, não Não pede as contas A firma Três meses de pagamento atrasado Só dava de quinze em quinze dias Dava um vale Eu disse pra ele Quando o senhor quiser me mijar O senhor me diz que eu trago um piniquinho de casa Pra o senhor não me mijar na frente de todo mundo Assim Era esse o O Catarina Esse altão Mas tinha acho que Um metro e noventa Não sei o que Ou dois metros e noventa Quase três metros O homem tinha de altura Às vezes Uma vez uns perguntaram pra mim Mas não era gente que vinha aí Que eu conhecia aí Pra levar pro outro lado Dizia ele De onde é que tu tira dinheiro pra fazer isso tudo aí? Eu digo aí Peguei e fui lá dentro da lancha Fui lá tirei a Porque eu sempre bati foto né Tirei as fotos e mostrei Aí os caras se abobaram De ver os dourados Aí o douradinho que eu pegava Tô com dois dourados assim ó Eu sou baixo Mas aí eles estão com o rabo dobrado no chão Um tem Eu acho que é 20 quilos e 300 E o outro 19 quilos e 700 Neguinho Alemão Esse cachorro aí é de laboratório É? Esse cachorro fabricado em laboratório Para ali que tem pescador né Não Não mas é mesmo É um homem com três metros Um cachorro em laboratório Não mas é mesmo Mas olha A coisa que eu tenho pavor é de mentir Não eu sei que você tá brincando Mas graças a Deus eu nunca menti pra ninguém A única coisa que a gente mente da pescaria é assim ó Tu pega peixe no rio Gravataí Tem que dizer que pegou lá no Taquari Tu vai vender Quando tu tá vendendo Chegar lá no mercado todo mundo fica olhando né Descarregá-la no C1 ali Aí Aí Quando tu chega lá já o cara tá de rede na água Já aconteceu É isso aí É desferraça O cara vem aqui comprar peixe meu Pô Mas que ricas traí Se a bobo está traí Onde é que tu bota a rede Vou eu saber Ele mora lá no Gravataí Foi lá Aí eu disse Bota a rede assim e assim De tarde eu fui lá pra botar as redes Estava as redes tudo no meu lugar Aí fui ele na colônia Avisei o presidente da colônia Dizendo não vai ter que restar a queixa na polícia Fui restar a queixa na polícia Fui restar a queixa na polícia Aí Fizeram ele colher Porque ele comprou o peixe meu Eu fui dizer onde é que era Ele mora lá no Gravataí Vê Ó isso aí ó É olho grande Isso é do cara Eu não faço isso Graças a Deus nunca fiz Aí que eu aprendi Então eu digo a única coisa que o pescador mente É isso aí Não pode dizer pra outro que Onde é que pegou Vai lá no mercado vender o peixe O outro já vai lá e bota a rede no teu lugar E tinha lá na firma Tinha Doutor Caldas O apelido era Doutor Bronquinho Ele entrava Já dando bronca Não podia ver ninguém parado Então eu trabalhava de auxiliar de mecânico Eu não conhecia Só conhecia chave inglesa E chave de fenda que vinha no motor Aí o cara pediu uma chave estrela pra mim Vem agora Eu nem sabia o que que era chave estrela Aí fui lá Diz ele não Então tu vai lá Tira Ele era moreno né Tu vai lá e tira A ferramenta A caixa de ferramenta Que era a dele né Aí Fui lá tirei a caixa de ferramenta aí Levou pra trás de um trator E Tirou a chave tudo Essa é isso Eu só conhecia a inglesa E a de fenda As outras eu não conhecia Porque era o que vinha no motor né A carninha da bengala Essa aí? É essa não Não é essa Tá aí Tá aí embaixo aí Não é Ué Então eu não sentei em cima Tá aí Ah Isso aqui é o gravador Ah Isso aqui é o gravador Esse Ah Essa aqui Essa é a casa furtuante E Depois essa aqui Eu quero contar Esse moço aqui Eu sei o moço Eu conheci ele no gasômetro E eu E aí E aí E ele tá Usa uma bengala Até tá com a bengala na mão ali ó E Convidou essa Essa guria aqui Pra vir junto passear Aí chegou no meio do caminho E tom Pegou Duas cervejas lá no bar Porto Sol Que era do meu irmão E daqui um pouco A guria foi Foi lá pra gabinar E E disse pra mim Ah eu vou ficar aqui junto contigo aqui Que ele tá Metendo a A bengala no traseiro Mas Rapaz Eu tinha tomado uma cerveja Mas deu um supapo no cara Tão grande Que se atirou na água E gritou Me socorre que eu não sei nadar Pô Daí eu atirei o colete Ele não alcançou no colete Aí eu Tive que me atirar na água E puxar ele Por a Por a mão Pra terra A questão da máquina de fotografia Quando é que o senhor decidiu Comprar essa máquina de fotografia O senhor Qual O que que aconteceu Eu vou comprar uma máquina de fotografia Como é que foi isso? Ah por causa de eu contar Minhas histórias Dos peixes que eu pego E o cara De cara já me chamaram de mentiroso Aí eu disse Bah vocês são grandão Precisa ser tão mentiroso Aí comecei a bater foto Aí depois de muito tempo O cara assoprou no ouvido O cara tá mentindo E eu ouvi Aí Pô já fazia anos Aí Estava acampado lá No Batista desse lado Abaixo da Carola E eu acampei do outro lado Botei as redes lá E eles não me conheceram Porque eu tinha trocado de barco Aí de noite eu fui lá Na licença Pascadori Bem assim Aí E fui com as fotos assim Um monte de fotos na sacola Mostrei pra eles Aí ele abriu Ele foi O Itabedo É gringo né Vinho branco Mas bebe no bico assim De garrafão Aí ele Não tava Lhe chamando de medo Mas a sua atenção foi Pensa que eu não ouvi O quanto disse Pro outro Aqui ó Isso é história de pescador E as fotos Tava em casa Eu já tinha bastante foto Aí ele Pedi o desculpa Não mas agora Tu já tinha me chamado Não Tô brincando Vamos ficar amigos Aí apertei a mão deles Eu nem sei Correu o boato aí Que eu tinha morrido Já é a quarta vez Que fazia isso Eu já tô com oitenta Fiz agora sete de junho Da sete horas em diante Porque eu nasci a sete horas Não mas é O cara mata o cara Quatro vezes Pra pensar pra ela Que ela sabe direitinho Até foi bom Tem um por nome de Dorvalini Que vai vir aí hoje Soube que eu tinha morrido também Aí quando Apareci na televisão agora Ele veio aqui Com o jornal pra me mostrar Ele mora eu acho que Ele mora aqui pro lado da Medianeira É o Dourado do Sul Da ponte pra lá É o Dourado do Sul Até o Arroz do Rato A mi lado A mi lado Tchau 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 Tchau